Moda, estilo e qualidade andam juntos na Creta Multimarcas. Moda masculina e feminina com as melhores marcas. Revendedor exclusivo TNG, Lava Vesso e E-Polo. Grande variedade de produtos lupo em meias e cuecas. Faça suas compras com tranquilidade. A Creta Multimarcas oferece uma loja ampla e crediário próprio para que você possa renovar seu guarda-roupa com conforto e comodidade. E você ainda pode parcelar suas compras em até cinco vezes. Venha conferir as novidades e faça seu estilo na Creta Multimarcas. Com o melhor horário para o seu atendimento. Funcionando de segunda a sexta, das 10 às 19 horas. E aos sábados, das 10 às 17 horas. Rua João Paulino Damasceno, número 60, no centro de Alfenas, próximo ao cinema. Telefone 3292-6590. Creta Multimarcas. Faça seu estilo.